Olá, hoje é já dia 14 de setembro, uma quinta-feira, um pouco depois da meia-noite, é meia-noite 41, eu tô chegando na minha casa, vinda do debate da TV Cultura, do UOL e da Folha de São Paulo para o governo de São Paulo, e eu tô vindo contar em detalhes um absurdo que aconteceu e que não pode, não pode acontecer, sob pena da gente colocar em risco a nossa democracia, porque eu fui agredida dentro do auditório em que ocorria o debate pelo deputado Douglas Garcia, deputado estadual da Assembleia de São Paulo. Eu estava sentada na primeira fileira do debate local destinado aos jornalistas que iriam fazer perguntas para os candidatos, quando esse senhor se ajoelhou na minha frente, começou a me filmar sem que eu percebesse, me xingar de vergonha do jornalismo, reproduzindo a frase do presidente Jair Bolsonaro no outro debate, no debate presidencial, dizendo que eu ganho 500 mil por ano, quando isso não é verdade, eu ganho 22 mil reais por mês da TV Cultura, desde o ano de 2020, um contrato que é público, que ele como deputado já requereu e ao qual ele tem acesso e que está nas mãos dele como deputado, está portanto na Assembleia, que eu já publiquei nas minhas redes sociais, ele veio mentir novamente, me acossar, me intimidar, achar que com isso vai me calar, vai me deixar ter medo, isso não é aceitável, isso não é aceitável, o Brasil é uma democracia, uma democracia pressupõe imprensa livre. Eu fiz uma pergunta num debate que não era destinada ao presidente Jair Bolsonaro, era destinada ao candidato Ciro Gomes, ele me agrediu, não respondeu e desde então eu estou sofrendo ataques violentos e virulentos de uma base bolsonarista autorizada pelo presidente da República, porque ele me atacou e essa base se sente autorizada a repetir os ataques. Eu vou registrar um boletim de ocorrência contra um deputado que usou um convite para um debate, um convite que ele recebeu do staff e do candidato Tarcísio Freitas, do Republicanos, e ele usou isso para me acossar, para me ameaçar, para me filmar, para achar que iria me intimidar, para me xingar quando eu estava sentada exercendo a minha profissão. Isso não é aceitável, isso é inadmissível, isso não configura democracia. Eu tenho advogados que atuam para mim pró-bono e que já processaram outras pessoas que estão no meio desse ataque. Eu tive de sair escoltada por seguranças do Memorial da América Latina. Ele chegou a uma distância muito próxima de mim, ele poderia ter me agredido porque eu estava vendo as redes sociais e não percebi quando ele, de uma maneira sorrateira e covarde, se aproximou de uma mulher para fazer isso, mas eu não me intimidei, eu também comecei a filmá-lo. Os outros jornalistas todos são testemunhas do que aconteceu, todo o staff da TV Cultura e do UOL e da Folha viu o que aconteceu. Isso é um absurdo, isso não é admissível e eu espero, sinceramente, que o candidato Tarcísio Freitas tenha uma palavra em relação a alguém que entrou com ele no debate para fazer essa palhaçada, esse episódio lamentável. É isso, gente, era isso que eu queria dizer. Tchau. 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 Tchau.